Oh, Fatinha, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Olá, bem-vindos à terceira e última parte do Grande Tarde de hoje. Hoje é terça-feira e no mundo de Fatinha há mais cantos por descobrir. Olá, Fatinha, seja bem-vista, bem-vinda. Olá, Jorni, vai Jorni. Ai, Fatinha. Ai, meu Deus. Então, Fatinha, o que é que se passa? Ai, é sempre, sempre lá, público querido, meu cura. Ai, é sempre um prazer estar aqui, que eu sempre tinha e ter um programa e ter uma secretária e tudo. Ai, Jorni, ainda por cima veio-me com um bônus, que esta pessoa em si é assim de carne e o osso, que é o maior artista da Portugal. Não me diga isso, Fatinha. Não me diga que o seu sonho é estar aqui, aqui, deste lado. Olha, Jorni, é só um dos meus sonhos, porque eu tenho outros sonhos, está a ver? Aliás, um dos outros sonhos é assim, é o seguinte. Não é que eu não queira que você saia daí, está a perceber? Não queira? Ai, não, pera aí, que a boca fugiu-me logo para a verdade. O que eu quero dizer, eu não quero que você saia já, está a ver? Mas no dia que deslapar essa cadeirinha, amor, eu queria tanto ir para aí. Bom, daqui a muito pouco tempo, Fatinha. Mas enquanto isso não acontece, vamos ficar com os seus comentários. Olá, Marcelo, como é que vai esse martelo? Então, quem? Tem cá. Martelo? Martelo de ele estar a martelar no Facebook, que ele é o nosso responsável. Ele, com aquela lara, deve martelar pouco, deve. Bem, e então, vamos aos comentários. Ora bem, vamos comentar, mas não é martelo. Vamos comentar que eu hoje quero falar do dia de Portugal, que se comemora amanhã. É verdade, 10 de junho, dia de Portugal, dia de Camões. Anda aí alguém com tosse. É verdade, é verdade. Oh, homem, tu sai logo tudo, não se põe aí a descer aos bocados. Fatinha, sempre objetiva, sempre incrível. Diga lá, então, dia de Portugal, dia de Camões e das comunidades portuguesas. Ei, 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 parou. Parou não. Parou tudo. Até eu, olha, olha, se há coisa que eu acho muito mal ao Johnny Bayonne, é estar aí sempre para associar o raio do homem, opa, que coisa. A gente tem que andar sempre colados ao passado, sempre a falar no Camões. Eu nunca percebi a obsessão pelo homem. Que coisa. O homem passava a vida sempre a escrever noutra língua, ainda por cima faltava-lhe uma vestinha. E ia andar a mexer para falar nisto. Não é bem assim. Que coisa. Mas a Fatinha acha que Camões devia ser substituído no 10 de junho por outro escritor? Não é por outro escritor, mas podia ser por outra pessoa de mais peso, não é? Uma pessoa que agrada a gregos e a troianos. Olha, por exemplo, imagina assim, 10 de junho, dia de Portugal, dia de Eusébio e das comunidades portuguesas. Por exemplo. Por exemplo. Mas também há outro. Diga. E eu também posso dizer assim, dia 10 de Portugal, dia do Pinto da Costa e das comunidades portuguesas. Espera aí que esta vossa vai gostar de certeza absoluta. Dia 10 de Portugal, dia de Toninho Carreira e das comunidades portuguesas. Prontos. Está a ver? Está a ver? Fatinha, Fatinha, mas Camões escreveu e mortalizou os feitos dos portugueses nos 10 cantos dos Lusíadas. Ah, 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 ah. Ah, João, francamente, desde quando é que um livro tem 10 cantos? Ah, pois tem. Um livro tem 4 cantos? Olha, mestra, agora com 10 cantos, você nem conseguia arrumar aquilo na prateleira? Os cantos não são por fora, Fatinha. Os cantos estão dentro do livro, é uma espécie de capítulos, percebe? Seja como forem 500 anos de vida, houve muita gente que se destacou e não precisaram de estar sempre a falar na mesma pessoa em si. Sabe porquê que o Sr. Cámenes fazia sucesso e era importante? Vou-lhe dizer, porque na altura dele só era reino quem tivesse um olho. Ah, não, não. Mas não contesta... Mas não contesta que se chama o Dia de Portugal o Dia das Comunidades Portuguesas. E amor, quem dê só um olho. Pronto. Mas não contesta que se chama este dia o Dia das Comunidades Portuguesas. Of course not. Eu isso até acho muito bem, porque as comunidades portuguesas precisam de ser defendidas. Olha, até lhe vou dar um exemplo. Ali é a comunidade portuguesa do Martim Muniz, está a ver? Aquilo... Você sabia que é lá portugueses a viver, hein? Ah, pois. É que uma pessoa chega lá e pensa que aquilo é excesso dos chinocos ou dos indianos, mas não é... Aqui, lá portugueses, lá viverem. Aquilo é território português. Ó, Fatinha, às comunidades portuguesas a que se refere, o Dia de Portugal são as do estrangeiro. Ai, eu sei muito bem, já. Você está... Olha... Você põe-me já com os nervos. Não é preciso. Você está a fazer de mim ignorante? Não, não, não. Eu sei muito bem que é França, Canadá, Luxemburgo, Pepepel, Suíça, Ilhas Pipis. Eu sei muito bem. Há portugueses a morar nas Ilhas Pipis? Claro que deve haver. Você nunca ouviu dizer que há sempre um português espalhado pelo mundo? E nunca ouviu dizer que quando há um português há dois ou três? Ah, estou-me certeza que há lá uma comunidade também nas Ilhas Pipis? Deve haver. Há sempre um português no Pipi. Johnny, vai, Johnny. Johnny, vai, Johnny. Não me fale em pipis que eu fico... Hoje não estou para falar em pipis tão cedo. Ah, não gosto. Olha, eu adoro. Pipis, moelas... Ai, moelas não. Não, é tão bom. Nem moelas, nem grelos, nem mexilhões. Não, é tão bom. Não, isso não. Por amor de Deus, é a visão do inferno. Qual é a coisa... Qual é a coisa... Qual é a... Qual é a coisa que mais... É o que anda a pipisão. Qual é a coisa que mais faz um português no estrangeiro sentir-se em casa? Olha, Johnny. Sempre que um português se mete em sarilhos no estrangeiro, ele é porque pensa que está em Portugal. Mas eu referi-me a mais a outros símbolos de Portugal. Um prato de sardinhas, por exemplo. Sardinhas não, Johnny. Tem que associar a coisa à verdade, à realidade. Tem que ser uma caldeirada. Porque sempre que um português se mete no estrangeiro numa boa caldeirada, é porque pensa que está em Portugal. Ah, ah, ah. Então e se a Fatinha estivesse no estrangeiro, do que é que ia sentir mais falso? Olha, das greves. Das greves, porque ninguém faz greves como em Portugal, amor. Olha, é a greve na CP, na Carris, no Metro, na TAP, nos enfermeiros, no Cangalheiros, nos Cangaceiros. Olha, olha, olha. É tudo muito caro lá fora. Por isso a única greve que eles podem fazer é a greve de fome. Bem, e o que é que lês como símbolo de Portugal? O galo de Barcelos? Oh, valha-me Deus lá... Oh, já, mas eu ganho juízo. Por quê? A falar... Seu maruato, vem para que vá lá no galo, agora, agora, eu não gosto, agora lá do galo, eu não gosto, sabe porquê, porque eu vou dizer uma coisa, porque se tem muita hormona, depois uma pessoa fica muito inchada, eu não gosto de carne de aves. Não, pronto. Para mim pode ser a vaca moranesa ou então a vaca barruçá. Barrruçá, maronesa, está bem. Também são dois bons símbolos de Portugal. E o pastel de Belém? Oh, Jona, a tambossa fala assim, do Presidente da República, sem mais... À frente, toda a gente. Eu não é por nada. A sério. Eu não é por nada, porque eu até gosto do senhor. Eu até gosto do senhor. Que havia... Mas que agressividade. Não é nada disso, eu não estava a falar do senhor Presidente da República, eu estava a falar do pastel de nata. Ah, isso, já percebi. Gosto tanto. Já percebi. Olha, por acaso, também é um bom símbolo de Portugal, porque assim os estrangeiros ficam logo com a visão completa dos portugueses, quentes e moles. Com certeza. Ah, e doces, Fátima, acima que tinha muitos doces. E então, quando nos trincam o pastel... Você não diga isso, Johnny Bionni, que hoje eu vi neste estúdio assim. Lambe-me a nata que eu dou-te o pastel. Foi o que eu ouvi. Não, não disse nada disso. Eu disse, trincam-me o pastel que nós damos a nata. Porque os portugueses são a nata da humanidade. Adeus, Fatinha. Vou lhe dizer uma coisa. Diga. Ai, estão sempre a ligar-me para o telefone. Quando eu estou aqui, eu já disse que não posso atender. Tenho que estar vibrar, vou por aqui. Que coisa. Não respeitam as pessoas. Eu estou em direto. Fatinha. Parece que se esquecem que eu sou uma estrela agora. Flicidades. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Diga. Você, Johnny Bionni. Sim. Você é que é um ganda doce. Você faz toda a diferença no mundo. Não é só aqui na SIC. É em todo o lado que você vai estar a ouvir. Que as pessoas não vivem sem a sua alegria, sem o seu talento e sem o seu tudo, que até é grande, que eu já ouvi dizer. É muito grande. Adeus, fatinha. Vai lá dar isso. Um colado beijo para todas as comunidades portuguesas e para todas as minhas e coisas. E um colado beijo. Um colado beijo para todas as minhas e coisas. Um colado beijo para todas as minhas e coisas. Eu agradeço. Um colado beijo para todas as minhas e coisas. O que é isso?